Oi pai, o próximo dia, 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 o próximo dia. Só que fez essa comida, a pessoa é a Nicolau, meu pai, Senhor. Hello, amados, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, graças a Deus. Está tudo a funcionar, graças a Deus. Então, hoje, neste vídeo, como vocês já viram, rotina da noite. Vou gravar a rotina da noite. As noites aqui começam um bocadinho mais cedo, né? Mas hoje o clima tá bom, tem um pouco de sol. Tá bom agora, né? Entre aspas, porque durante o dia já nevou um bocadinho, fez muito frio, depois veio o sol. E aí, estamos assim. Então, essa hora tem sol, né? O clima tá assim, mais ou menos. E são 17 horas. E a nossa noite, né? Como eu já disse, a nossa rotina da noite começa cedo. Começa mesmo, praticamente, das 16h até as 17h. Porque os meninos dormem às 19h, a minha esposa também dorme às 19h. E aí, então, eu já sou a fazer o jantar. Eu vou fazer uma coisa rápida. Não cozinha e não fiz comida pra semana toda, porque... Tinha muitas coisas no... Tenho muitas coisas no freezer, né? Então, quero despachar essa comida toda. Tem que comer as coisas só pra aquecer, outras vezes só pra refogar. Tenho aí feijão frade, que é só já pra refogar e pra acompanharmos com peixe. Também peixe, tinha já poucos, tinha pouco peixe. Então, decidi só já fazer o que tem aí pra despachar, pra depois fazermos as outras compras. Tô a fazer já o meu jantar, tô a preparar, tô a cortar a cebola pra preparar o refogado pra o feijão frade. Tô a fazer já o meu jantar. Já está feito. Vem ver. Já está feito. Já fiz tudo. Foi bem rápido. Já fiz tudo. Esse feijão fiz de forma diferente, né? Porque aqui não dá pra fazer assim, salada, salada. Por causa do clima, do frio. Então, tive que fazer tipo um refogado. Fiz também um pouquinho de pepino, que já estava aí pra não sobrar assim. E aí, fiz esse peixe, peixe frito. Aqui o pessoal não gosta de peixe com espinha. Fiz esses filetes de tilápia. E pra mim, esses aqui. Eu gosto mesmo de peixe com espinha, pra mastigar e tudo. Então, agora vou levar a comida pra mesa. Ou seja, meu marido vai levar. Não. Já. Mas consegui levar isso. Devagar. Devagar, devagar. Olha pra frente. Olha pra frente. Vai deixar cair o prato. Chegou. A pessoa que fez essa comida, a pessoa é a Nicolau, meu pai, senhor. A pessoa que trabalha, meu pai, senhor. A pessoa que fez essa comida, meu pai. A pessoa que trabalha. Não é do pai. Você fala filho. E filho. Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Também, pra Deus. Ai, pai, eu vou afirmar o dia. Nós fizemos um bom dia em nada. Nós fizemos um bom dia em nada. Hoje nós fomos na escola em nada. O demor já aconteceu. Agora que nós vamos nos filmar. O demor já aconteceu, meu pai, senhor. Que essa comida seja abençoada aqui, meu pai, senhor. Em nome de Jesus. A pessoa que me abençoa, irmão, quem fez essa comida, meu pai, senhor. Assim nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amada, já comemos, já descansamos. Eu tô bem cansada já. Perdão, cheia de sono. Vocês gostam de aparecer, sério? Vocês gostam de aparecer? Desse tinta. Encosta aqui. Já comemos. O pai até... Minha esposa já foi dormir. E eu tô aqui com ele. Estava vendo um pouquinho de televisão. Também daqui a pouco já vamos lavar os dentes. Pra irem pra cama. Depois disso, vou lavar já a louça. Vou dar uma organizada aqui. E aí, é isso, amadas. Tô cheia de sono. Tô cansada já. Muita coisa. Daqui a pouco só tenho que começar já a responder as mensagens que me enviam no WhatsApp. Às vezes, tanto corre, corre, mexe, mexe. A pessoa não consegue responder as mensagens. Não consegue atender o telefone. E aí, então, vou fazer os possíveis de responder as mensagens. Entrar um pouco no Insta. E aí, é isso, amadas. Tô cansada mesmo. Sono? Não. Sim. E já mais postos. Dentes limpos. Já estão na cama. Sim. Time to. Sleep. Wake up. Me too. Wake up. Time to. Wake up. Vamos. Começa a cantar. Vamos orar pra dormirem. Meu Deus. Meu Deus. Desde o lado. Porque se a vida está me expondo. Vamos na escuridão. Meu Deus. Essa é quem tu és. Bless you. Meu Deus. Desde o lado. Bless you. Nessas caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus. Essa é quem tu és. Enxuga as lágrimas. Enxuga as lágrimas. Restar os corações. Tu és a resposta. Jesus. ampai externi. emxuga as lágrimas. Tchau, tchau 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 E é sobre isso E amadas Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Não se esqueçam Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se subscrever no canal Se ainda não são inscritos De deixarem vossos likes De comentarem muito De partilharem o vídeo Me ajudem a chegar nos 500 inscritos Please, please Please, façam isso por mim Façam isso pela vossa amada, tá? Beijinhos e bye bye Até o próximo vídeo Se o senhor permite Bye Bye